Eu sou a Júlia Eduardo e fui orientada pelo professor Dr. Guilherme Martins Santos. O título do trabalho é a purificação de DNA plasmidial para obtenção do complexo da fibra de cromatina e mononucleosom. O nucleosom é a unidade fundamental da cromatina e é composto por 147 pares de bases e mais 20 pares de bases linkers de DNA, o qual se novela em macromoléculas distintas, proteínas positivas que formam o octômero, conhecido como estonas, composto por dois gímeros H2H2B e um tetômero H3H4. Como visualizado na imagem, a cromatina possui uma estrutura dinâmica que segue o nível hierárquico de compactação, sendo mais relaxado, permitindo o acesso à maquinaria transcricional. Dessa forma, a cromatina possui diferentes fatores que a regula. O DNA Widow 601 foi utilizado nesse trabalho em virtude de se ligar em posições exclusivas do octômero de estômeras. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi a purificação do DNA plasmidial para obtenção de DNA puro e, posterior, reconstituir o mononucleosomo com o objetivo de estudos bioquímicos acerca da cromatina. Os métodos, então, foram a obtenção do DNA com transformação, extração e purificação, digestão enzimática, purificação com PEG-6000 e reconstituição do mononucleosomo, que foi realizada com amostras cedidas a mim pela doutoranda Natália Montenegro. Resultados e discussões. A obtenção do DNA. Nessa imagem, representa o plasmídio PUC-18 e as sequências de interesses utilizadas nesse trabalho, 177.36 e 167.80. Na figura letra A, está, então, o plaqueamento de DH-5-alfa com plasmídio de interesse após a transformação bacteriana. Na letra B, o meio de cultura sem inoculação das bactérias. Na letra C, com a inoculação das bactérias. E na letra D, está o pellet do plasmídio após a extração. A purificação fenocloroforma foi realizada antes da digestão enzimática e obteve-se 8,73 mg do 177.36 e 2,80 mg do 167.80. Vale ressaltar que apenas 4 mg do 177.36 foi realizado para a digestão enzimática. Nessa figura está representado um esquema da digestão enzimática do 177.36 e do 167.80, respectivamente. Anteriormente, há o plasmídio sem o corte e com os locais de rescrição de cada enzima. E após a seta azul, está o corte enzimático exemplificando as fragmentações das sequências de interesse do esqueleto. Essa figura tem o gel de agarose em 1%. Na letra A, está representado os plasmídios respectivos cortes enzimáticos. No primeiro posto, observa-se o marcador de peso molecular. No segundo, o plasmídio do 167.80. No terceiro, 167.80 após a digestão enzimática. No quarto, 177.36 plasmídio. E no último, 177.36 após a digestão enzimática. Na letra B, está representado o 167.80. No primeiro posto, está o marcador de peso molecular. E no segundo posto, está o esqueleto e o 167.1 sequência de interesse. A purificação com PEG-6.000 teve por objetivo separar a sequência de interesse do esqueleto. Na letra A, está o 177.36. Quase não é visualizado o esqueleto. Na letra B, está o 167.1 e o esqueleto. A reconstituição do mononucleossomo está sendo visualizada em geodeacrilamida 6%. No primeiro posto, está o marcador de peso molecular. No segundo posto, tem o DNA sem a adição do octômero de estônus, também usado como controle. Entre as 4 e 5, está a formação do mononucleossomo com o octômero de estônus recombinante humano. E 6 e 7, a formação do mononucleossomo com o octômero de estônus de galinha. Portanto, a purificação do DNA necessária para a reconstituição dos complexos não foi possível durante o tempo de pesquisa. Contudo, a purificação, crescimento e corte enzimático foi realizado. A reconstituição foi feita com as estônus recombinantes humanas e a de galinha. E o aprendizado científico foi de grande valia. E o material deixado será utilizado em futuros trabalhos do grupo Pesquisa, dando continuidade aos estudos bioquímicos com acromatina. E o material da natureza foi feita com as estônus. E o material do corpo Pesquisa,